E aí galera, como vocês estão? Clayton para mais um vídeo aqui no canal de vídeos gravados. Tentarei fazer um vídeo curto, só para falar um pouquinho aqui da bela máquina Honda Shadow 750. Acabei de passar no Lava Rápido, que eu sempre trouxe a Intruder, que eu também costumo trazer o jipão, trazer o jipe jurássico. E hoje foi dia da motoca que tem três personalidades. Eu a chamo de Paola Bratio, mas eu também penso em chamá-la de Carmen Sandiego e Jessica Rabbit. Depois, mais pra frente, eu explico porque ela tem três personalidades. Mas o que as três damas que eu citei têm em comum é o fato de que ambas gostam muito da cor vermelha. Na verdade, as suas roupas, elas são praticamente sempre na cor vermelha. E espero que vocês não achem estranho eu estar falando tão pausadamente, é por conta que eu estou gravando e pegando o que eu falo, usando o aplicativo para criar as legendas. Eu recomendo fortemente qualquer um de vocês que criam conteúdos que façam o mesmo. E, particularmente, eu devo confessar que você que cria conteúdo, se não faz legenda para os seus vídeos, eu recomendo porque uma grande parcela das pessoas, elas gostariam de curtir um vídeo, mas por algum detalhe especial, como, por exemplo, as pessoas que são surdas, elas dependem das legendas para entender o que está acontecendo. E é muito gratificante saber que você cria algo onde o público chega e pode saber um pouco mais e não ser excluído. Isso é o que eu realmente acho, de verdade, que as pessoas devem se preocupar quando se fala em ser inclusivo. Não querer mudar a língua portuguesa para colocar pronome neutro, fazendo as pessoas falarem como se elas tivessem batido a cabeça num tijolo, não sei. Então, se você quiser aderir a essa campanha, crie legendas para seus vídeos e faça a diferença para muitas pessoas que gostariam de aproveitar o seu conteúdo, mas, por mais que elas queiram, talvez não vão conseguir. E falando sobre a Shadow, vou comentar um pouco a respeito de um detalhe interessante, onde eu vi um vídeo recentemente do canal Old Bones, aonde ele comparou as três motos que eu vou citar agora. Ele falou da Shadow 750, da 883 Sportster e a Dyna, creio que é 1600 o motor. E, sinceramente falando, devo dizer que foi uma comparação muito legal. Falarei mais sobre isso em alguns instantes. Bom, eu precisei pausar, mas para não perder o conteúdo do que eu já falei. Mas, vamos lá. A comparação que o, acho que é, Matheus, do canal Old Bones fez, foi uma comparação bem justa. Eu já tive muita vontade de ter uma 883R laranja. Algumas pessoas que me conhecem no canal já devem ter sabido a história de eu ter falado de uma 883R laranja quando eu fui pela primeira vez em um shopping com a minha esposa, que era namorada na época. E, nesse restaurante, havia uma 883R de enfeite. Eu não estou falando que era um brinquedo, uma moto de mentirinha, para enfeitar o lugar. Eu estou falando de uma 883R Sportster laranja, de verdade, que estava ali justamente como enfeite naquele restaurante. E foi um dos passeios mais legais. Comemos muita coisa legal. Voltamos para casa, foi muito divertido. E eu guardo com muito carinho a memória da 883R, devido a ter sido um momento muito feliz. Confesso que eu estou me sentindo igual um robô falando, mas, por favor, não levem a mão. Porque eu realmente não posso ficar falando muito rápido, senão o aplicativo não pega o que eu falo. E, voltando ao comparativo e falando sobre a Shadow, eu confesso que uma das coisas que me deixa mais contente é ver que todo mundo que fala da Shadow sempre acha dificuldades em achar algum ponto negativo, alguma coisa que o desagrade. Apesar que ele citou um ponto que eu realmente gostaria muito que a Honda tivesse arrumado. Eu, particularmente, eu digo o seguinte. Os freios da Shadow, pelo menos o freio traseiro, devia sim ser a disco. É um pouco chato, às vezes, você estar rodando e sentir que o freio não é exatamente aquilo que você espera. Mas dá para rodar de boas. Se você rodar tranquilo, como também foi dito no vídeo do Old Bones, a moto tem um motor muito dócil. É uma moto que, honestamente falando, ela agrada muito. Porque ela tem motor quando precisa, mas ela não vai te dar um coice. Ela não vai te dar um susto. Ela tem uma tocada bem tranquila. É uma moto perfeita para você viajar, cara. Perfeita. Só que, quando eu lembro da 883, eu penso na questão dela ser uma moto mais compacta, mesmo sendo mais pesada. Eu imagino que deva ser sensacional rodar nessa moto, como posso dizer, para uso no dia a dia. Ainda que a 883 tenha a vantagem de ser uma moto mais ágil na cidade. Porém, a Shadow ganha no quesito de ter radiador. Como dá para ver aqui, a capa do radiador está na frente, obviamente, do radiador, mas tem o radiador que não deixa a moto aquecer. E o piloto agradece muito. Pode ter certeza disso. Mas, apesar disso, a moto é um pouco ruim de fazer curva, porque ela é muito larga. Ela é um sedã, cara. É quase um monza. Isso é uma baita de uma vantagem para quem vai rodar, viajar. Eu, honestamente, comprei ela por isso mesmo. Mas ela não é a melhor moto para curva quando você precisa virar uma esquina. Tirando isso, é uma moto maravilhosa. E... Antes de terminar o vídeo, eu vou agradecer ao meu grande amigo, Sidney Trudeiro. Ele fez uma resposta de uma pergunta que eu fiz e ele fez um comentário interessante. Às vezes, as pessoas com essas motos grandes, essas motos custom de maior cilindrada, eles têm mais uma tocada, eles sabem... eles sabem usar mais a moto a ponto de conseguir dominar esse tamanho todo dela. E... eu me permiti fazer isso. eu me permiti ser um pouco mais dono da moto. Ter ela mais na mão. E, sinceramente, me senti muito mais confiante em alguns momentos. Meu muito obrigado ao meu amigo Sidney pela dica. Fica aqui um abraço também a todos os meus inscritos. Eu não lembro de todos os nomes, mas a galera do grupo de passeio... o Tony, o Geraldo, o Ricardo, o... acho que é o Robson, acho que é o Leonardo também, tem uma nova integrante, a May, a Iná, se eu esqueci de alguém, vocês me perdoem, é que tem bastante gente no grupo, mas eu estou lembrando daqueles que publicam mais mensagem lá. também meus amigos David Molina do canal Molina's World. Tem também o Rick do Motto e Mato, que nunca mais vi nem moto nem mato no canal dele. Deixa eu ver quem mais. O Sergio do canal Suburbiker, que agora é Subur Daddy, ele é um papai. E eu já falei pra ele, quando o seu filhinho conseguir segurar no guidão da moto, cara, tu perdeu a Harley Davidson, cara. Pode ter certeza. Mas é isso. Agradecer aos meus amigos do canal, não vou lembrar de todos os nomes, mas todos vocês atualmente são 109 inscritos, me deixam muito contente, e espero que vocês gostem do conteúdo que eu vou fazendo pra vocês, pois é, com muito carinho e espero que vocês apoiem bastante o canal com seus likes, com seu comentário. eu não quero apenas ganhar likes pedindo isso, é mais pra dar uma força, porque eu fui lavar a moto, dei uma volta com a motoca, mas tudo que eu faço, quando eu posso, eu tento fazer um vídeo pra trazer pra vocês. então eu peço a gentileza de vocês sempre que possível dar aquela força, porque eu faço com muito carinho. Não gosto de pedir nada de like, não gosto, mas eu peço agora pra aquela força, aquela gentileza, mas é isso, faço com muito gosto. e por enquanto é só, eu ia falar mais alguma coisa, mas vou encerrar o vídeo por aqui, vou pôr um pouco de gasosa na motoca, e voltar pra tocar a vida, pois tem outras coisas pra fazer. Hoje o jipão vai trabalhar, vou pôr ele pra fazer as compras do mês, ou a metade das compras do mês, porque eu fiz uma parte esses dias atrás. Mas é isso, um forte abraço, fiquem com Deus, até breve e falou!